O que é isso? É isso? Estamos de vórd... Tá, com mais uma labirinha... Arki Survival Evolved. O nosso querido colega, Triago, está aqui conosco. O Nero, acho que ele foi gerente. Eu acho que... Você vai domar Basilisco sem... Evento? Não sei, mano. Mano, eu vou ver se eu acho algum aqui, eu vou ver se eu acho e tacar um ovo pra ele, pra ver quanto que sobe. Que mané domar basilico o que, rapaz? Aí eu vou ganhar corama, deixa eu subir na cobra. Que mané domar cobra o que? Deixa ele sentar na cobra, né? Que mané sentar na cobra o que, rapaz? Oh, você tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, como é que faz? Eu não tenho direitos. Ó, já tem um Exomec aqui. Tem. Tá, e onde que vocês estão aí? Pode descer aqui na Ravina do Dragão. Quero! ... Mano, eu... Nossa, velho, me bateu uma preocupação tremenda, achei que era um Alpha, velho. Eu dei essa ravina em cima para a esquerda? Aqui. Já vi isso, é isso? Mano, você sabe que dá para voar aqui invisível, né? É, só que a hora que você bate em alguma coisa... É, mas aí que esse bicho entra lá dentro. Entra não, pô. Entra não. Só que a hora que eu bati no bichinho, eu deixei de ficar... Fica invisível. Ou é porque ficou de dia? Ficou de dia. Eu acho que é mais isso. Vamos puxar aqui para o túnel aqui, ó. Era para o Dino X não pegar fogo, velho. Parece que é de lava. Não tomar dano de elemento, você fala? Não, só de fogo, porque ele parece que é queimado. Ele podia ter uma resistência a mais de fogo, né? Não sei se tem. Lagou. Não, esse eu tenho mais dano mesmo. Alguém pegou meu morcego lá? Alguém pega meu morcego lá para mim, por favor. Pega. Vou puxar ele lá e... É, dá um J lá nele lá para mim. Ou um T. Esse morcego sumiu. Parabéns. Ah, tem uma runa aqui. Tem, tem um monte de runa na entrada aí. Eu peguei uma, só vi uma. Tem um aqui para baixo também. Ah, bota aqui morcego, filho de uma rapariga. Tem outra runa aqui, ó. Desce aí, ó. Aqui, ó. Embaixo de mim. Cuidado que o cartupuleiro não destruiu tua roupa, hein? Meu Deus, tem quatro dragões aqui embaixo. Aí ferrou. Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. Bora com o cara fazer a Hover hoje. Já dá para fazer. Dá não. Nós formamos quantos elementos antes? Já tem cinquenta elementos craftados lá e mais cinquenta que nós formamos lá. Então, é cento e sessenta e oito. Enqueceu? Não tem magma não, né? Caraca, que morcego, velho. Tá me dando nojo esse negócio dele pousar tudo torto. Olha lá, velho. Ele não sabe pousar, velho. Tem magma aqui na frente. Magma? Magma, tem um mech aqui. Tem o quê? Tem o cara de mech. Caralho. Vai gente, vai gente, solta os ankylos, solta os ankylos, solta os ankylos. Solta os ankylos e farma. Como é que ele forma? Não, mas mata os bichos. Ah tá. Solta os ankylos e farma. Ah, eu estou farmando, pô. Eu acabei não trazendo. Tranquilo. Você caiu na pesa. Hum? Você fica pelo menos a cair na pesa. Não, não. Não, não. Vou catar umas pérola negra aqui e sair louco. É aquele texas lá? Não sei. Ah, nem vi que em F. Ah, só sei que agora está dando mais elementos do que antes. Eu peguei 5 elementos. Mancado não poder entrar de jag aqui, né, velho? Ah, dá para entrar de... Não dá para entrar de traque? Não, mas é que é um bicho... Oh, não. Carquinos logo. Ah, tá. É o Carquinos. Ele te traz? Esses pingos de lava me... Me aluga, velho. Que susto. Vai apagar bem? Pior que não, porque é uma ponte de safena cada vez. Despeja ela. Olha o Cadmec. Cadmec aqui. Certeza, o Cadmec está putz. 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 Não é dele, o mapa não é dele. Ele que se vire, filho. Você da puta, ele já farmou tudo aqui para trás. Não é dele. Não é dele. Obrigado, porra. Pazarenta, vagabundo. Ai, ele não farm tem ele. Deixa eu ver coisa que não é. Mano, eu vou soltar o meu coiso no pé do coiso dele, do mech dele. Da o quê? Soltaram o meu coiso no pé do mech dele. No pé do mech dele. Por quê? Não, velho. Não, deixa quieto. Vai ficar arrumando encrenca, velho. Ah, cada um por si, Deus para todos, limpou porque quis, é nóis, o mapa está aqui, não estou vendo o nome dele nos elementos. Cadê vocês estão? Ah, vocês estão aqui. Qual que é o nome da tribo dele? Não deu para ver no mech dele, não. Vai ver no personagem do cara, está aqui na minha frente. Eu estou sendo neta, porra. O cara tomou dando palavra ainda. Nossa, ele está com... É, mas é o Texas. Ele está com um F não sei o que lá. Hã? Ele está com... Um Fjr lá. Matarinha? É, farm esse elementinho aqui, se eu ver. Não tem nenhum ovo de magma aqui. Não tem nenhum ovo de magma aqui? Tem. Alguém está de chicote? Por que? Tem um ovo de magma aqui. Um lá, um... um novo de magma. Um porcam. Um novo de magma повné. Tem um agulhim. Tem um código linuu等. Ah, tem umpolis. Arquirei! Um. Um aqui é o M wiso. Ele tava dando passarinho É Manero, peguei mais um ovo de magma 145 Deve ter a mesma família Tomara que não Tomara que sim Tomara que não 15 de dano Mano, 1400 shards Já farm a perona negra aí Já farmei, tô cheio aqui O O O O G ensinou Fui Tá spawnando? Aqui, spawn rápido Os elementos Fui, Fui O Fui Ai carai, que susto, eu escutei o barulho do Darth Vader respirando, carmei 20 elementos, 184 pérola negra, 200 de pouco já Vou pesar já já Eu já pesei Lembra que a gente está de morcego Não, esse morcego não é meu não, não tem peso Eu estou falando para você lembrar Eu tenho que fazer um morcego de... Pesou, chega aqui, vem aqui para trás, vou pegar algumas coisas aí Olha só, olha, olha como ele anda O meu já está no limite Acho que eu vou voltar para a coisa antes que eu queimo o meu rabicoque Aí, resolve Tá bom Dá para voar Primeiro em time mais dá Vou ver tem... Engolem, esse pão não vai na entrada Engolem, 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 engolem Engolem é legal E aí team, beleza? Na moral eu vou comer esse ovo 55 A primeira coisa que a gente tinha pronto Eu vim acompanhar os meninos aqui e fui farmar Não, eu fui farmar Não, eu fui farmar Pérola Negra Quando vocês estavam farmando elementos Estavam farmando Pérola Negra Tem gol em tempo Tem gol em tempos Tem gol aí de entrada? Tem gol no ovo aqui, não Tem gol no ovo aqui, não Gente, crux é nos dedos Ué, Pingo 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 E aí, Thiago. Oi. Igual vai levar meu ouvinte. Espera aí que eu vou falar com o meu irmão aqui. Vai falar com o seu poder na casa. Já volta já. Meus parabéns. Ô, ô, ô Giovanni. Puta, pera que eu tô sem coisa. Quem foi?